Capítulo 30 Eu andava em círculos pela saleta anexa ao meu escritório enquanto eu esperava. O não na minha garganta crescia a cada segundo e ameaçava bloquear tudo o que eu tinha a dizer. Majestade, ele disse baixinho. E embora estivéssemos rodeadas de pessoas indo para lá e para cá, Eikon não hesitou em sorrir para mim como se eu fosse o sol e as estrelas para ele. Preciso conversar com você sobre a manhã. Pode fechar as portas, por favor? Tentei manter a voz firme, mas a expressão dele revelava que sabia que eu estava escondendo alguma coisa. E isso só dificultou a tentativa de diminuir a importância daquele encontro. Você está bem? Ele sussurrou, embora estivéssemos a sós. Respirei fundo tentando manter a calma. Não muito. De acordo com o noticiário, você tem um pretendente inesperado. Confirmei com a cabeça. Há quanto tempo isso é um problema? Há mais tempo do que eu suspeitava. Imagino que seja mais uma fonte de estresse. É muito mais do que isso. Engolhei em seco. Por causa desse problema, sou obrigada a anunciar meu noivado amanhã. Ah, foi a reação dele. Uma palavra minúscula que continha uma infinidade de choque. E como Kyle tem outros objetivos na vida que não sou capaz de ignorar, vou pedir Harry em casamento hoje. Ao ouvir isso, Eiko não conseguiu dizer uma só palavra. Busquei a mão dele, que a estendeu para mim. Ele nem parecia zangado. O que teria sido compreensível. Chega que eu tinha voltado atrás em praticamente todas as promessas que eu fizera. Ele estava pura e simplesmente triste. Um sentimento com o qual eu me identificava demais. Tenho certeza de que você compreende que vou ter que ir embora depois de amanhã. Ele disse baixo. Vou pedir para Nina achar outro intérprete. Ninguém vai te obrigar a encontrar seu próprio substituto. Perdi o fôlego e comecei a chorar. Pretendo me encontrar com Harry daqui a uma hora. Será que você, por favor, poderia não estar presente? Ele fez que sim. Se você me pedisse para estar junto, essa talvez seria a primeira vez que eu te diria não. Permanecemos ali em silêncio de mãos dadas. Talvez se não nos movêssemos, nada mudaria. Eu tinha me preparado, ele disse. Tinha consciência de que ia acontecer, mas ainda assim... A dor de estar ali, de ver os lábios de Eiko tremerem, era demais. Me joguei nos braços dele. Eiko, quero que você escute. Pelo menos uma vez. Quero que saiba, sem sombra de dúvida. Eu te amo. E se fosse livre, se fosse dona de mim mesma, fugiria agora com você. Mas Marid aproveitaria minha ausência para assumir o trono e o meu povo. Balancei a cabeça só de pensar. Não posso... Ele tomou meu rosto nas mãos e me fez olhar bem fundo em seus olhos. Embora cheios de lágrimas, continuavam lindos e claros como sempre. É um privilégio ver logo depois do seu povo. E que rainha você se tornou? Incapaz de ser separada dele. Puxei-o para mim e o beijei como se nossas vidas dependessem daquilo. Talvez não tenha sido mais bela dos beijos. Narizes escorrendo, rimam na minha bochecha, mas era quase uma síntese de todos os que jamais poderíamos dar dali em diante. Caio tinha razão. Eram os últimos beijos que importavam. Recuei e sequei o rosto. Queria muito agir como uma dama naquele momento. Olhei para baixo, para o anel da tantra avó dele e o tirei do dedo. Não seja boba. É uma arança de família, Eiko. Ele enlaçou a mão na minha. Quando te dei, não tinha a menor intenção de pedir de volta. Eu não conseguiria dar para mais ninguém. Abri um sorriso triste e pus a joia de volta. Se é assim, tirei o anel de Sinete. Idlin, esse é o anel da realeza. E você teria sido um príncipe excelente e terá uma prova disso para o resto da vida. Olhamos fixamente para os anéis. Não estavam na mão esquerda, mas o mais próximo disse o que seria possível. Uma parte do meu coração seria sempre dele. Preciso ir, disse ele afinal. Ele deve estar no quarto. Fez que sim com a cabeça. Ele me deu um beijo suave na bochecha e sussurrou no meu ouvido. Eu te amo. Desejo que você tenha uma vida linda. Em seguida... Como se não pudesse aguentar mais um segundo sequer, saiu pelo escritório e fechou a porta da saleta. Me sentei, agarrando os braços do sofá. Estava enjoada. Como que prestes a desmaiar? Ou vomitar? Corri pela porta que dava direto para o corredor e disparei para o quarto o mais rápido que pude. Majestade? Eloise perguntou quando passei direto por ela, entrei no banheiro e comecei a pôr para fora tudo o que tinha comido naquele dia. Entre uma e outra onda de enjoo, eu gemia, furiosa e arrasada e simplesmente exausta. Pode tudo para fora. Eloise murmurou, trazendo um pano úmido. Eu cuido disso. Ela se ajoelhou atrás de mim e abraçou minha barriga. A pressão me acalmou de uma maneira surpreendente. Sou incapaz de imaginar o que é estar na sua pele. Todo mundo tem uma opinião. Todo mundo pede alguma coisa. Mas quando estiver aqui, pode gritar e chorar o quanto quiser, ok? Vamos superar isso. Soluçando, me ajeitei no peito dela. Que não disse uma palavra sequer. Apenas me abraçou enquanto eu deixava tudo aquilo se esvair de dentro de mim. Obrigada, eu disse, quando minha respiração desacelerou. Não é de quê? A senhorita precisa voltar ao trabalho? Tenho que pedir reio em casamento. Se ela ficou surpresa, não demonstrou. Vamos começar pelo começo e lavar seu rosto. Com isso, dei início ao lento processo de me preparar para o primeiro passo do resto da minha vida.